Rapaz, vou ser sincero, tá? Essa notícia me pegou um pouco de surpresa e eu quero entender um pouquinho melhor ela aqui com vocês. Os árbitros afastados na última rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive o senhor Flávio Rodrigues de Souza, foram convidados a falar na CPI das apostas que estão acontecendo no Senado Federal. Vamos lá, tá? Eu sou o Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor e trago aqui notícias do Fluminense para vocês. Se você quiser deixar um like aqui embaixo, isso ajuda bastante. Se quiser também se inscrever aqui no canal, aquela moral sempre importante também de você deixar aqui embaixo. Nesse vídeo, além desse assunto, a gente vai falar da provável escalação para amanhã. O treino de hoje apresentou... Eita, apertei o botão. Apresentou algumas novidades, ou nem tantas novidades assim, né? Mas a gente vai debater isso, jogou com outro Grêmio nessa sexta-feira, que tem nova parcial de ingressos. A gente abre com esse assunto. O Fluminense divulgou 30 mil ingressos, mais uma divulgação de parcial de ingressos. São 30 mil pessoas que já garantiram seus ingressos para a partida entre Fluminense e Grêmio nessa sexta, 9 horas da noite. Tem um detalhe só, eu já falei algumas vezes desse assunto aqui de parcial de ingressos e tal. Tem um detalhe aqui é, agora com mais setores e quase todo estádio com biometria facial, eu acredito, ou melhor, torço para que diminua muito aquele público que fazia o check-in e não ia para o jogo. Eu quero muito crer que aquela galera que fazia o check-in e não ia para o jogo era uma galera que fazia o check-in pensando Pô, não, posso fazer esse check-in e dar o ingresso para alguém? E aí, no final das contas, acabava não arrumando para quem dá o ingresso. Eu quero muito crer que era só isso, que não era realmente a galera que faz o check-in e dane-se tirar a vaga de outra pessoa. Vamos ver amanhã. São 30 mil, como eu falei, ingressos vendidos. Vamos ver qual vai ser o público amanhã. Se o público presente, por exemplo, for abaixo de 30 mil, segue aquela galera que tem o plano 100%, como até eu tenho, faz o check-in e nesse check-in está guiando depois e não vai para o jogo. Enfim, vamos rodar a vinheta. Na volta, a gente fala da questão da CPI e das apostas. Vamos lá. Não esquece de deixar um like aqui embaixo, de se inscrever aqui no canal, que isso ajuda bastante, tá? Bem, a matéria é do Rodrigo Castro, lá na coluna do Lauro Jardim, no jornal O Globo. Informações exclusivas sobre política, economia, negócios, esporte, cultura. CPI das apostas vai convidar árbitros afastados por erros em jogos de Flamengo, Balmeiras e Fluminense. Foram os jogos desse final de semana, né? Essa notícia foi publicada aqui dizendo que Ramon Abateabel, Braulio da Silva Machado e Flávio Rodrigues de Souza, que são os árbitros envolvidos nos lances polêmicos de Palmeiras e Fortaleza, Flamengo e Juventude, Vitória e Fluminense. Os quatro que operaram o VAR nesses jogos também vão ser convidados. Diego Pombo Lopes, que era o VAR do jogo do Flamengo, Pablo Ramon, que era o VAR do jogo do Allianz Parque, e os dois do árbitro do VAR lá do Barradão, Rodrigo Guarizzo do Amaral, que a gente já viu, já foi problemático em outro jogo do Fluminense, e José Cláudio Rocha Filho, também lá do Barradão. Lembrando, todos esses sete árbitros, os quatro do VAR e os três árbitros principais, foram afastados pela CBF, mas não publicamente. O que aconteceu é, a CBF viu os erros que aconteceram no sábado, eles estavam em escalas para segunda, terça-feira, até alguns em jogos da Série B, e saíram da escala, entraram, foram substituídos por outros árbitros. A CBF não necessariamente vem a público e fala assim, gente, afastamos os árbitros, mas está bem claro o que aconteceu. Diz aqui que os árbitros foram colocados na geladeira, e agora são alvo de um requerimento do senador Eduardo Girão, senador do Partido Novo pelo Ceará, e que apontou, para poder convidá-los, que foram detectados lances em que se mostraram possíveis falhas graves no protocolo do VAR, em lances capitais que ajudaram a decidir os resultados da partida sob análise. Em todas as partidas retrocitadas, ou seja, que já foram citadas, foram marcadas penalidades máximas em alguns lances que demonstraram, no mínimo, falta de coerência na interpretação, bem como em outros nos quais, claramente, ao serem analisados detidamente nos ângulos das câmeras do próprio VAR, constata-se a inexistência de tiros livres diretos da marca do pênalti apontado. Eu não vou falar aqui pelo lance do Flamengo e Juventude, pelo lance do Palmeiras e Fortaleza, porque eu vi pouco, tá? Vou ser sincero, vi que o lance do Fortaleza é uma questão de mão, né, que a mão estaria protegendo o corpo, o do Flamengo e Juventude eu confesso que não cheguei a ver o lance com replay para entender ali qual que seria o problema mais a fundo. Mas isso daqui já se aplica ao lance do Fluminense. O lance foi checado no VAR, o segundo gol foi checado, e eles inventaram um calçar do Lima no jogador do Vitória, sendo que o pé do Lima chega antes, é o jogador do Vitória que bota o pé na frente, e ainda inventaram um toque nas costas, um tronco nas costas que não aconteceu. Diz aqui que no Maracanã, o Braulio da Silva Machado foi criticado por marcar um pênalti em cima do Gerson e pela expulsão de Nenê. A expulsão do Nenê, eu discordo completamente, tá? Porque apesar de eu ser uma pessoa que não fala palavrão, eu entendo que o palavrão faz parte do jogo, e existe o palavrão que você fala como força de expressão, e existe o palavrão que você fala para agredir, para, enfim, você chamar o cara de filho da... É uma coisa, você usar um palavrão como alguns cariocas, inclusive como vírgula, é outra coisa. Eu discordo, mas a gente já viu outros jogadores sendo expulsos por terem falado palavrão para o árbitro. Então, apesar de ser ridículo, não dá para dizer que foi um absurdo a expulsão, agora o pênalti, como eu falei, eu não cheguei a ver. No Allianz Parque, Ramon Abatiabel assinalou penalidade máxima em duas ocasiões para o Palmeiras em lances discutíveis. Teve outra ainda, né? E, além disso, o Fortaleza reclamou da não expulsão do goleiro Everton, que empurrou Iago Picachu contra a câmera. Esse lance é absurdo, esse aí eu vi. Na comemoração do gol do Fortaleza, o Everton dá um empurrão, o Picachu bate com a cabeça na câmera, corta o supercílio, enfim. E no Barradão, Flávio Rodrigues de Souza deu dois pênaltis contestados para o Vitória, um deles aos 44 minutos do segundo tempo. O primeiro foi anulado após a checagem do VAR, mas no segundo não houve interferência da cabine e a marcação foi mantida. O árbitro errou nos dois, tá? Nesse caso. Vamos ver como é que vai ser. Essa CPI das apóstolos, eu já falei dela por aqui, óbvio, CPI, para o que deveria ser, era ser uma comissão de fato parlamentar de inquérito, trazendo relatórios, inspirando uma investigação que inspirasse mudanças de leis, criações de medidas públicas que pudesse ajeitar aquele problema que a CPI está investigando. Só que, para o lado dos políticos, CPI é um palanque para ele falar para muita gente. Então, vai ser interessante ver essa entrevista desses árbitros. Não sei, não garanto que tenha manipulação das apostas, mas também não boto minha mão no fogo de maneira nenhuma que não tenha, tá? E acho que vai ser interessante ver, já que esses árbitros nunca dão entrevista, pelo menos vê-los sendo... sendo indagados sobre problemas, até mesmo, e aqui eu vou fazer o advogado da outra parte, até mesmo para eles deixarem claro, de repente, problemas que eles têm. Eles falarem, olha, nossa formação está sendo problemática aqui, até mesmo nesse sentido. Agora, vamos ver o que sai dessas entrevistas, vamos ver quando vai ser nesse convite para poderem participar. São convidados, não são convocados. Eles não estão sendo chamados como se fosse uma pessoa que fez uma conduta errada, diretamente, que está envolvido propriamente na situação. eles estão sendo convidados como alguém que pode esclarecer até mesmo situações nessa questão de manipulação de resultados ou de casas de apostas. No caso, de manipulação por apostas, né? Vamos ver como é que vai ser. E a gente, tendo as entrevistas, provavelmente isso vai gerar conteúdo aqui para o Raiz Tricolor. Deixa só eu interromper aqui o Gabriel Amaral, que estava falando, para poder falar que eu sou o Gabriel Amaral, e que entramos... Na verdade, a gente vai entrar daqui a 4, 5 horas, no mês da Black Friday. E aí você sabe, né? Tem um monte de loja que faz o tudo pela metade do dobro. Tem umas que fazem, inclusive, tudo por um terço do triplo. Triplicam o preço para dizer que estão dando um monte de desconto. Goalcase não é assim. Várias promoções vão e estão acontecendo durante o mês de novembro. E você já pode ir lá no site da Goalcase e acompanhar, tá? Eu vou deixar um link aqui na descrição. O que é a Goalcase? É uma loja de produtos personalizados do Fluminense e de outros clubes e um monte de coisas. Tem capinhas de celular, né? Como o próprio nome diz, Goalcase, né? Essa capinha aqui que eu sempre mostro é a capinha minha que eu fiz personalizada com a minha foto lá em Londres com o Bi e o Murilo. Mas como você pode ver no site deles aqui, tem capinha de tudo. Ih, tem até capinha do Patrulha Canina, agora que eu estou vendo. Capinha, tem várias outras capinhas do Fluminense, inclusive também da camisa rosa nova. Tem capinhas da camisa Garena com Dourado 2012, transversal. Capas com texto ali escrito, campeões da América. A gente ainda é campeão da América, com as taças. Tem capinha, meu amigo, pra cacete, do Cartola, um monte de capinhas do Fluminense. Além disso, tem os produtos térmicos também, né? Tudo oficial do Fluminense. Você quer aquele copo térmico? Ah, Gabriel, mas tem lá aquela marca lá, o famoso Stonley, né? Aquela marca... Meu amigo, é igual, só que é do Fluminense e é mais barato. Olha só como é que são as coisas, né? Copo térmico personalizado, dá pra botar nome e número. Tem outros modelos também de copo. E tem garrafinha mini agora. Além das garrafinhas grandes, tem garrafinha assim, menor. Essa aqui eu comprei pra Murilo. Garrafinha menor, que é essencial pra quem tem criança ou pra quem não bebe tanta água, vai levar pro trabalho, alguma coisa assim. Use o cupom JORNADA, que te dá desconto, e eles sabem que você veio daqui, do Raiz Tricolor, do Canal do Leste, etc., do Grupo Jornada. Já é? Link tá aqui embaixo na descrição. Vamos lá, cara. Última notícia desse vídeo é sobre a escalação. Quem vai jogar nessa sexta-feira? Eu diria até que existe talvez uma dúvida ainda na cabeça do Mano Menezes. Ou melhor, uma dúvida que a gente acha que o Mano Menezes pode vir a ter, né? Vou botar aí na tela as fotos do treinamento desta quinta-feira, perdão, dia 31. A gente vê ali o Felipe Andrade treinando, inclusive, também com o time principal. Vê... Chama atenção também o Isaac ali, né? Já no aquecimento também. Manoel, Vitor... Vitor Hugo, hein? Vitor Hugo, hein? Lá atrás a gente identifica assim, ah, fala, ah, o Felipe Andrade vai ser relacionado, Gabriel? Não necessariamente. A gente vê o Justin, vê o Gabriel Pires, John Kennedy, uma série de jogadores que nem sempre são relacionados. O que a gente não vê, que eu falei que é aquela novidade, que não é muito bem, é uma novidade, é que passando as fotos, a gente não viu, mais uma vez, o Thiago Silva em campo. Isso quer dizer necessariamente que o Thiago Silva não treinou? Não necessariamente. Pode só não ter aparecido em nenhuma foto. Dito isso, a gente poderia, com as fotos aqui, publicadas pelo Fluminense, ter certeza que o Thiago Silva foi a campo e treinou. Sem as fotos, a gente não tem o que dá pra cravar que assim, o Thiago Silva, muito provavelmente, aqui a gente já tá no treino do feminino, muito provavelmente o Thiago Silva não vai a campo nesta sexta-feira. Com isso, a provável escalação do Fluminense, não é essa daí não, essa daí é a escalação que a gente entrou em campo contra o Vitória. Deve ter o retorno, deixa eu subir aqui um pouquinho, deve ter o retorno de Facundo Bernal, jogador do Fluminense, deve retornar no lugar do Vitor Hugo. Nonato também deve estar à disposição, tá? É provável que o Nonato esteja à disposição do Mano Menezes, porém, é improvável de que ele já comece jogando, afinal de contas, o Nonato há um tempão fora, mais de um mês, não necessariamente ele já começa jogando, até porque o Bernal hoje é o titular mesmo, mas deve estar à disposição. E, na defesa, com o Thiago Santos e o Manuel começando o jogo, e aí é onde entra, eu acho, a dúvida que existe na nossa cabeça sobre a escolha do Mano Menezes. Ele vai com o Ignacio ou ele vai com o Manuel? O Manuel vem sendo o titular. Fez até duas boas partidas contra o Flamengo, também contra o Atlético Paranaense. Contra o Vitória não foi tão mal, mas falhou no lance, que é um último lance, um lance decisivo. Já o Ignacio era o titular quando se lesionou e desde que voltou entrou alguns minutos em campo no final de jogo, já que ficou parado muito tempo. Será que o Ignacio ganha a posição do Manuel para o jogo contra o Grêmio ou ainda segue no banco? E se seguir no banco, será que é uma escolha do Mano Menezes ou se é só uma escolha física de que o Ignacio ainda não tem condições de jogar 90 minutos? Acho que o resto do time, se ele fizer alguma mudança, provavelmente é de ordem tática, não de ordem técnica. a não ser que ele ache que realmente que algum jogador que eu não acho que foi muito mal, ele ache para poder trocar. Comenta aqui embaixo, inclusive, com quem você iria na zaga, Ignacio ou Manuel, já que provavelmente o Thiago Silva não joga. Beleza? É isso. Deixa o like aqui embaixo, dá essa moral. Você assistiu até o final, 14 minutos de vídeo, você gostou do vídeo, né? Até a próxima. Valeu.